Fala galera, boa noite! Vocês não aguentam mais ver minha cara na internet, né? Vamos lá ao som de Free Dance hoje. Quem estiver me assistindo agora, faz um joinha pra ver se está ok a minha imagem e o meu som, porque hoje o papo vai ser sensacional. Hoje o papo vai ser muito legal mesmo. Sabe aquelas lives que eu sempre tenho vontade de fazer? É esse o papo hoje. Hoje eu vou falar com um cara que é assim, posso falar que ele é uma enciclopédia do mercado magistral. Ele é formado na USP e ele tem só 35 anos de mercado magistral. É um cara que eu tive a honra de conhecer há alguns anos e eu sonhava em conhecer ele. Na verdade, eu sempre falava assim, pessoal, me indica algum professor que seja muito bom pra eu trazer pra Consulfarma. E todo mundo falava o nome dele pra mim. Eu não conhecia ele. Eu falava, não acredito que eu não conheço. Eu tive a honra de conhecer esse cara que é brilhante. Ele é um cara sensacional. Ele é amigo de todo mundo. Todo mundo conhece ele. Ele navega no mercado magistral assim, com uma clareza. É um cara fora de sério, realmente. Realmente mesmo. Que é o nosso grande amigo Ivan. Ivan da Gama. Então eu vou trazer ele pra cá pra bater um papo com a gente hoje. Pra que vocês fiquem de boca aberta. Agora, gente, vamos lá. O tema de hoje é sensacional. Quem recebeu o início de transmissão sabe do que eu tô falando. Ele hoje vai falar de se a sua farmácia tá preparada pro futuro. O que é essa farmácia 4.0? Como que funciona isso? Então quem tá me assistindo agora, vai lá. Clica no aviãozinho e chama pelo menos 10 amigos pra participar dessa live. E agora eu vou chamar ele, esse monstro. Essa enciclopédia do mercado magistral. O cara que conhece o mercado como um todo que vocês amam de paixão. meu grande amigo Ivan, que venha com a gente aqui. Deixa eu localizá-lo. Tá aqui. Já está conectando. Ele falou pra você, senhor, né? Não, eu quero bater um papo hoje como se fosse mesa de bar. Né, Ivan? Opa! Tá me ouvindo? Como a gente vai fazer estilo mesa de bar, eu falei, vou ter que tomar uma hoje pra ficar meio relaxado. Nessa quinta-feira eu tô online. Aí vai. Eu tô online hoje desde a meio-dia. Já fiz farmácia no topo, fiz live. Então agora eu vou bater um papo descontraído com esse monstro do mercado magistral. E aí, meu grande amigo, muito obrigado por você aceitar esse convite por estar aqui comigo. Eu sei que essa rotina aí é cheia, cheia de coisas pra fazer. Então eu queria agradecer de coração esse presente que a gente vai dar hoje pro mercado magistral. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Ô, Neto, é sempre um prazer. Sempre que ter uma interação com o pessoal da Consfarma, e esse ano surgiu o convite, vai ser bem legal. E eu quero fazer essa live contando uma história. E eu não vou dar spoiler do meu curso. Eu vou contar a história hoje. Não sei se todo mundo viu, acho que pouca gente viu. Eu postei, há uns dois dias atrás, uma cena de um filme. Não sei se você já viu, teve a oportunidade de ver esse filme. 2001, Odisseia no Espaço. Odisseia no Espaço, insisti. Eu não lembro exatamente o contexto, mas eu assisti o filme sim. Tá, mas eu vou contar essa cena. Tem uma cena, no começo do filme, em que tem uma série de humanoides, quase macacos. Os nossos predecessores lá atrás. E o macaco começa a mexer num osso de um animal. Num osso, né? Tem lá uma ossada de um animal e tem um osso longo, tipo um fêmur. E ele começa a mexer e bate um fêmur pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí, a cena corta dele martelando um animal pra comer o animal, pra matar o animal e pra comer. E depois a cena corta pra ele dominando uma série de macacos, uma comunidade de macacos dele. E ele vira o chefão. Por quê? Porque ele se instrumentalizou com o osso. Dessa cena, ele joga o osso pra cima e o osso gira, gira, gira. E se transforma numa nave espacial e aí começa o filme. O que eu quero dizer é que a busca do homem por instrumentos, por ferramentas, remonta à pré-história. E graças a Deus, Neto, nós estamos aqui vivos. E eu ainda vou viver pra ver essas ferramentas novas que estão surgindo. Porque vai ser muito, muito louco o negócio. Muito, muito louco. E aí, assim, eu não quero transformar a minha aula em algo que seja angustiante pras pessoas. Eu também não tô na farmácia 4.0. Mas eu quero que a gente, junto, durante 4 horas lá em setembro, pense na farmácia do futuro. Pense como é que a gente vai desenvolver essa farmácia com essas novas ferramentas. E eu posso dar um spoiler. A farmácia vai liberar o farmacêutico pra ele fazer o que ele tem de melhor. Que é a empatia com os nossos clientes. É poder cuidar dos clientes de maneira tete a tete. Quem mexe com farmácia hoje em dia sabe que tudo virou WhatsApp. E aquela coisa do balcão, do umbigo, de roçar o umbigo no balcão, meio que quase que morreu. Mas hoje, felizmente hoje, eu tava na farmácia, atendi um clientaço meu, assim. Seu Manuel. É cliente meu, desde que eu abri, eu tinha cabelo quando ele virou meu cliente. Os filhos já são grandes, já tem neto casado, já tem bisneto, e ele é meu cliente, cara. E ele manda lá. O que ele quiser, eu faço pra ele. A não ser veneno, né? Mas é esse tipo de relacionamento que a gente precisa resgatar. Eu sei o que ele toma, eu sei o que a família gosta. Eu sei tudo da vida dele. E assim, a gente precisa resgatar isso. E todo esse instrumento da farmácia 4.0 vai resgatar o farmacêutico no seguinte sentido. O farmacêutico magistral, desde, importantíssimo, as regras sanitárias, as RDCs. É um barato, porque a melhoria da qualidade do medicamento magistral foi da água pro vinho, desde o advento das RDCs. Eu participei e passei por todos esses processos. Só que toma tempo do farmacêutico e um tempo que ele deveria estar lá roçando o bigo no balcão pra atender cliente, pra ter empatia, pra entender as necessidades dos clientes. E acho que é isso que a gente tem que discutir, voltar a discutir. Eu vi ontem a live do Cassiano, do Lincoln. Acho que o Lincoln vai dar aula na Consulfarma também. Sensacional a live, cara. Tem que gastar energia com o cliente que gosta de você e que você gosta do cliente. Gastar energia de atender bem, de entender as necessidades. Porque o futuro, eu posso dizer, outro spoiler, o futuro é personalizado, cara. O futuro é do medicamento personalizado. E se a gente não se apropriar disso, a gente que eu digo, a comunidade de farmacêuticos magistrais no Brasil, a Consulfarma, junto com a Farmag, junto com os fornecedores, a indústria vai querer se apropriar. Então a gente tá correndo forte contra o tempo. E a gente precisa, logo, de liberar as amarras, equipar as farmácias, modernizar, transformar aquilo numa potência digitalizada e liberar o farmacêutico pra fazer o que ele tem de melhor. É isso que eu gostaria de, como mensagem primeira, passar pra vocês. E eu convido todos que quiserem, não aprender com a minha aula, mas me ajudar a pensar na minha aula, a farmácia do futuro. Eu posso dar, eu vou preparar uns duzentos e tantos slides pra falar em quatro horas e meia. Mas se eu der vinte e o povo começar a perguntar e a gente começar a discutir, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. É isso aí, né? Ô Ivan, já tem um bom tempo que a gente fala sobre o sucesso do cliente, que a gente fala sobre agora, agora a moda é o cliente no centro do negócio. E a gente vê que, assim, que toda a tecnologia, esses dias eu tava no grupo de gestão lá, alguém colocou alguma coisa tecnológica, falou assim, nossa, onde isso vai parar? E a tecnologia, ela não pode assustar, porque a tecnologia, tudo que chega de ferramenta tecnológica, ela chega pra facilitar o dia do ser humano. Ela sempre atua num problema. E assim, e a tecnologia tem que ser, tem que ser tocada por alguém. Esse novo equipamento tem que ser, tem que ter a manutenção de alguém, né? Alguém tem que conhecer pra você tocar. Então, sempre vai precisar de alguém pra poder estar atrás da tecnologia. e, e, o que você falou é uma coisa brilhante, porque, assim, a gente fala muito sobre atenção com o cliente e isso tem que ser, tem que ser, prioridade na farmácia magistral, porque o lugar de saúde, você tem que ter empatia com o ser humano, né? Então, tem que ser resgatado, esse cuidado farmacêutico, abraçar, porque eu acredito que esse, hoje, é uma das maiores falhas do nosso mercado. Por quê? Porque o mundo digital, ele chegou com tudo, né? E aí, o WhatsApp, as pessoas querem ver dois, dois risquinhos azul lá, e quer uma resposta rápida, e se você não responder, ela já vai contar com outro, e vai pra outro, porque você não consegue valorizar o que você tem na mão. Eu e o Du conversamos bastante sobre isso hoje, na live da meio-dia, que é o quê? Que é você valorizar o ser humano, porque o ser humano é único. E uma vez que você trata o ser humano como único, indo a fundo, quanto mais eu conheço o ser humano, quanto mais eu conheço o meu cliente, mais eu sei o gosto dele, mais eu sei o que ele, qual é a preferência dele, ele nunca vai te trocar, porque você não está fazendo uma simples venda de um medicamento ou um produto que seja nutracêutico ou cosmético. Você está fazendo o quê? Uma aliança de mentes. Você está fazendo o quê? Você está pegando o seu cliente, e você vem cá. Eu te conheço, sei como você é, e eu vou te tratar da maneira como deve ser tratado. Isso é brilhante. Isso é brilhante. Agora, a gente vai ter que treinar muito o proprietário de farmácia a entender, a entender a importância, a importância dele participar desse processo. Por quê? Hoje em dia, a gente vê muito assim, o dia é muito corrido, muita coisa para resolver. O dono da farmácia, ele entra, vai para uma sala dele, ele vai fazer compra, vai resolver os negócios dele, e ele não coloca o que você falou que é brilhante, que é o quê? Um umbigo no balcão. E uma vez que você não coloca um umbigo no balcão, você não consegue enxergar o seu Manuel, que é um cara fiel à sua farmácia, que está lá há anos comprando. Então, eu acho que, realmente, o futuro vai ser relações humanas, sim, vai ser você conhecer o seu cliente. Não, ó, assim, eu até entendo que tem gente que não tem aptidão. O cara é um empresário, o cara gosta de planejar, não sei o quê, fazer o planejamento empresarial da empresa dele, respeito, mas, meu, na medida que eu não sou empresário e eu tenho que contratar alguém para administrar a farmácia e me deixar livre, o cara faz ao contrário. Ele contrata alguém que gosta de balcão, entendeu? E faz o balcão para ele. tudo é negociável, tudo é respeitável enquanto você entende qual é a sua vocação, né? É muito interessante que, hoje em dia, as relações trabalhistas, você pode, pode, de certa maneira, fazer tudo que você quer na sua empresa. Eu sou empresário porque eu queria ser farmacêutico. Eu tenho uma empresa porque eu quero ser farmacêutico. Eu não tenho, eu não sou farmacêutico porque eu quero ter uma empresa. Eu inverti a lógica. Então, eu não me dou muito bem com esse negócio de planejamento estratégico, de não sei o quê, papapai, de indicadores. Não é a minha praia. Minha praia é criatividade e balcão. Criatividade nem tanto, mas a minha esposa, que é minha sócia, é a criativa. É impressionante o que ela faz de loucuras em laboratório e cria. E essas duas coisas, empatia com o seu cliente e criatividade, são os efeitos colaterais da farmácia 4.0. Quando você tem uma farmácia redondinha, que você tem a tecnologia aplicada, você vai ter tempo de sobra pra ser criativo e pra ter empatia com o seu cliente. É muito... E se a gente não fizer isso, sinto muito, é... Quem não tiver a farmácia justinha, empresarialmente falando, cara, ah, não sou empresário, contrata alguém pra administrar. Ah, não sou criativo, contrata alguém criativo. Ah, não sou bom de balcão, contrata alguém bom de balcão. Dá pra você resolver os problemas. Mas essas três coisas tem que ter. A empresa enxuta, a empresa criativa e a empresa com empatia. Não tem jeito. Porque o barato, Neto, você que gosta, o barato é louco. O negócio de impressão 3D que vem, tá ali na esquina. Tem muita coisa que já tem. Muita tecnologia 4.0, que todo mundo fala, já tem. Tá ali na loja da esquina pra você comprar e aplicar. Tá dentro do sistema da sua farmácia e já tá lá. E a pessoa não usa. Mas o grande barato do mercado no futuro vai ser a impressão 3D, Neto. O barato é louco. e pra isso eu vou contar uma historinha. Posso contar uma história pra você, Neto? Por favor, tô esperando. Hoje eu tô só, hoje eu sou aqui aluno aqui assistindo. Então tá. Lá pra 1740, por aí, um farmacêutico inglês estabeleceu lá um método, não vou entrar em detalhes, mas estabeleceu um método pra produção de aço sulfúrico em grande escala. Só que ele usava garrafas de vidro pra fazer o processo. Dez anos depois, um outro cara numa cidade vizinha, Londres, criou uns tanques de sumbo maiores que davam um processo mais robusto de industrialização de aço sulfúrico. E aí o aço sulfúrico feito assim, ele chegava a 68% de pureza. Ao longo de 100 anos, isso foi sendo evoluído, foi sendo melhorado, vários químicos e pessoas ilustres mexeram nesse processo, Lavoisier mexeu nesse processo, e chegamos ao aço sulfúrico concentrado. Em 1800 e pouco, 100 anos depois, um gaiato na Alemanha fez a extração da morfina do ópio. Morfina, né? Que hoje, ainda hoje, é usado. Né? E é usado pra sanear dores de muita gente. É um puta de um remédio pra dor. Até hoje, tramadol, isso aqui. e ainda é usado como abuso, né? Estados Unidos, Inglaterra, todos têm uma... No Brasil, nem tanto, porque a nossa medicina não usa tanto os opióides. É uma característica da medicina brasileira. Mas lá, os anglo-saxões, Inglaterra, Estados Unidos, sofrem uma epidemia por abuso de ópio. Muita gente morre, muita gente... E aí, o interessante dessa história, deixa eu só continuar. Os opióides, hoje, como é que o povo faz? O cara pega o comprimido de tramadol, extrai com álcool o ópio, o tramadol, e injeta ou cheira. E aí, o pessoal que está fazendo impressora 3D está desenvolvendo um comprimido que eles não chamam nem mais de comprimido. Viu, Neto? Aprendi hoje. O cara me mandou, o inglês me mandou o trabalho hoje. É... Printless. Printless. Como que chama? Printless. Printless. Não é comprimido, não é tablete, é printless. É o printado lá. Vamos traduzir, é o impresso. É o tablete impresso. É o printless. Os caras desenvolveram um printless de tramadol resistente à extração do álcool, resistente e que dificulta também moer para aspirar. Então, os caras estão... E não é só isso a impressão 3D. A impressão 3D, você vai poder... Bruno, o Neto, o Neto é um sujeito que eu sei que ele... ele trabalha o dia inteiro, chega em casa, ele quer brincar com os três filhos dele. Deixa eu ver se eu fiz a lição de casa. Como é que é? Laleve, como é que é? A Laleve, a menor, o João do meio e a adulto é maior. Então, ele quer brincar com as crianças, quer se divertir, quer ir fazer farra com a família. E, mas, tem lá um relatório da Consufama, ele, depois de brincar, ainda vai fazer um relatório da Consufama, não sei o quê, e vai dormir uma hora da manhã, todo dia. E chega de manhã, ele sai correndo, sempre atrasado, para o trabalho, não sei o quê. e não dá tempo nem de ele tomar o antipertensivo que ele tem que tomar. Porque ele sai correndo, ele sempre esquece. A impressão 3D vai ter jeito de fazer um comprimido que você toma de noite, antes de dormir, e o comprimido passa a noite inteira e só vai ser liberado de manhã, na hora que ele tem que atuar. É o barato, é muito louco. Ah, o comprimido você tem que tomar três vezes ao dia. Imprime, faz lá um comprimido com três pedacinhos diferentes, com três doses do medicamento, e cada pedacinho vai dissolver num horário específico. Então, uma vez só, está resolvido o seu dia. Tem muita coisa que é assim, impressão 3D, eu quero ver se eu falo bastante de impressão 3D na aula. é um negócio que, assim, a gente trabalha hoje com quais parâmetros para fazer um medicamento? Três. A dose, a forma farmacêutica, se é um comprimido, se é uma cápsula, se é um creme, se é um xarope, e a composição de estudo, que vai, no final, determinar uma ação específica, num horário específico, se uma ação prolongada ou não, tudo mais. Então, a gente trabalha com esses três tipos. A gente vai trabalhar com pelo menos cinco ou seis parâmetros diferentes na impressão 3D. Então, a gente vai poder fazer louco, e a criatividade vai ser, a gente precisa, o Brasil precisa ter grupos de trabalho com impressão 3D, porque a gente, a farmácia magistral brasileira é a única no mundo, e a gente precisa desenvolver isso. Os caras lá fora estão matando a pau, matando a pau. Se tem uma impressorinha 3D, e eu não vou dar, eu não vou dar os valores, eu vou deixar para quem assistir a aula. Tem vários métodos de impressão 3D, pelo menos uns quatro. Tem uma impressora 3D inglesa que faz a mesma impressora, você só muda o cabeçote, dá uma frouxada lá, com uma chave Allen perto, troca o cabeçote, você faz três métodos diferentes. Custa uma baba de dinheiro. E não é uma tecnologia que a gente não é capaz de desenvolver aqui, cara. A gente é capaz. O Brasil é capaz e é uma tecnologia... Impressão 3D, sabe cola quente, Neto? Você já usou cola quente? Aquela pistola, né? Tem aquele filamento, aquele tubo de cola. Impressão 3D é aquilo, cara. Aquele tubo de cola, aquele bastão de cola, passa por um cabeçote que aquece e sai num bico fininho, não é isso? Aham. Impressão 3D é isso. É um filamento que tem uma grossura, que é aquecido e sai num bico fininho, só que ele mexe nos três, nas três coordenadas, X, Y e Z, né? Altura, largura. E aí você vai moldando a forma que você quiser. Mas é uma cola quente com com geolocalização, vamos dizer assim. Então, é um Waze com cola quente, a mistura do... 3D é um Waze com cola quente. Pronto, defini. E aí, sem falar o seguinte, a gente já falou de tecnologia, né? Então tá, a parte 3D, ela vai fazer com que a farmácia seja altamente produtiva. Além dela ser altamente produtiva, as formas farmacêuticas e essa gastroresistência vai fazer com que o medicamento personalizado seja a onda do momento pra quem souber trabalhar, quem antecipar. Tirando isso ainda, a gente tem uma parte de inteligência artificial por trás. Ou seja, hoje, negociar, ah, eu não sou muito ligado nos KPIs, papapá, assim como eu também não considero comercial. Mas hoje, os robôs, as ferramentas artificiais que são inseridos no CRM, ele faz tudo isso num clique pra você. Então você consegue, por exemplo, sei lá, ó, quando começou a R&D Station falar sobre inbound marketing, por exemplo, começar a falar sucesso do cliente. Hoje, hoje tem uma ferramenta do mercado maestral disponível que você vendeu pro cliente, você vendeu pra ele. Daqui três dias, ele manda uma mensagem automática pro cliente perguntando como é que foi a experiência da compra. Daqui sete dias, ele manda uma outra mensagem automática perguntando se aderiu ao tratamento. Daqui 21 dias, manda outra mensagem e falou assim, e aí, como é que foi a resposta do tratamento do seu organismo? Como é que foi a resposta? Depois de 28 dias, já manda um link pra pagamento pro cara já comprar pro mês seguinte, ou seja... Seu medicamento tá acabando, vamos lá, vamos comprar de novo. Tudo de forma automática, então toda a falha que hoje existe dentro do atendimento, do teleatendimento que não sabe fazer pós-venda, o robô faz, né? Sim. Só que o robô não vai saber olhar nos olhos, que foi o que a gente conversou. Então, a farmácia de manipulação, ela pode até diminuir, ela pode até diminuir o número de colaboradores que ela tem na manipulação, na produção, pode até diminuir, mas vai ter que ter alguém especializado em ajeitar, em trocar lá o toner, em ajeitar a máquina e vai ter que ter ainda mais pessoas pra trabalhar com empatia, com esse tético, como a gente falou que é a primeira página da live, que é isso. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tava vendo algumas tecnologias e, assim, tem uma fralda hoje, por exemplo, que você coloca no bebê. Toda vez que o bebê faz xixi ou faz cocô, ela lê, ela monitora e ela lê o DNA e vê se ele vai ter pretensão a ter alguma doença no futuro pra tratar desde já, né? Hoje, hoje não. Há um bom tempo já, os diabéticos, por exemplo, já não tem mais que ficar tomando insulina, eles têm uma bombinha que dispara insulina conforme o organismo. Ou seja, a longevidade, a sobrevida, a energia, a longevidade mesmo é muito maior, porque a pessoa, ela fica monitorada por um sistema. Você pega, por exemplo, sei lá, um relógio, um Apple Watch, um Apple Watch, hoje, um novo Apple Watch, se você cai no chão, por exemplo, um idoso, coloca um Apple Watch, se ele cai no chão e, de repente, o Apple Watch não lê os batimentos dele, automaticamente ele liga para a ambulância e passa a localização para te buscar. Então, olha onde como a tecnologia ajuda o ser humano e o mercado maestral não vai ficar longe disso. O mercado maestral... 4.0, revolução 4.0, por definição, é customização em massa. O que é isso? Se não, está massa de manipulação. Customização em massa. É escalar o seu negócio. É você escalar. Isso é fantástico. É, mas acontece que, por outro lado, é customização em massa, a gente vai ter que escalar, mas a indústria que já tem a escala vai customizar também. Então, a concorrência vai aumentar. E qual é o diferencial? Humano. É humanizar. No empreendo... É evoluir para a tecnologia sem desumanizar. Esse é o segredo. Isso. Ó, o ano passado no empreenda... Como é que faz isso? Vamos pensar juntos. Então, o ano passado no empreenda, eu falei sobre propósito. Né? Você tem que ter um propósito. Qual é o seu porquê? O porquê da sua farmácia? Porque o seu porquê vai atrair pessoas a comprar do seu negócio. o seu porquê, né? E aí, quando a gente trabalhou o porquê, e você trabalha o capitalismo consciente, por exemplo, que são empresas que, ao mesmo tempo, são tecnológicas, mas não perdeu a humanização, o que acontece? O que mais mostra nos gráficos é que a empresa tem que ter dois pilar. O pilar, sim, do propósito, que é aquele pilar da humanização, de você transformar a empresa em uma empresa humana, que a gente já vem há dois anos aplicando na Consul Pharma. Esses dias aí eu fiz um encontro falando sobre isso, sobre liderança e tudo que a gente faz para humanizar a empresa, mas, ao mesmo tempo, tem a gestão na palma da mão. Porque uma empresa que só tem, tipo, um porquê, um propósito, e ela não tem a gestão, ela é um castelo de areia. Ela é um castelo de areia. Ela não consegue... Ela não consegue investir para atender o porquê dela. É, e ela não tem o controle financeiro do negócio. Ela não sabe o que está acontecendo ali. Ah, eu amo, vamos abraxar a árvore. As pessoas são lindas, mas e aí? Não sabem fazer a gestão. E uma empresa que só tem gestão e não tem a parte humana vai virar uma empresa fantasma. Por quê? Porque as pessoas não vão se identificar. A não ser aquelas pessoas que vão ficar procurando, sei lá, preço. Mas fidelização não vai acontecer. A fidelização vai acontecer a partir do momento que você tem um porquê que o seu negócio existe e como você fazer para que o cliente enxergue isso e fale assim, ah, não, não. Eu vou comprar dele e não vou comprar do outro. Esse porquê vai ter que ter muito alinhado o propósito, inclusive com os colaboradores e com todos os stakeholders, todo mundo alinhado no processo. Fornecedor, Anfarmag, todo mundo. Todo mundo. Tem que estar alinhado nesse processo que é o processo do futuro. Que é você conseguir trabalhar o quê? Todo stakeholder para que você consiga fazer com que a empresa tenha o pilar da gestão, mas também da humanização. Isso é fantástico. Isso não é nem o futuro mais, né, Ivan? Isso é o presente já. Neto, tem empresa que ainda hoje, no final do mês, quando as empresas, quando os distribuidores fazem lá aquela gestão de compra, baixo preço, porque tem que atingir meta, não sei o quê, todo, a empresa manda fax com uma lista enorme de produto para cotar. Aí o que faz o cara lá do outro lado? O vendedor dele. O que ele faz? O fax tem 40 itens. Ele trabalha com 15. O que ele faz? Ele põe o preço cheio nos 15 e devolve para a empresa. Quer dizer, ele não cotou nem, cotou um terço da lista, a lista enorme. Meu, é tecnológico, tudo bem, você pode mandar o e-mail, não sei o quê, mas, fulano, como é que está? Já atingiu a meta hoje, vamos te ajudar, não sei o quê, mas você tem que me ajudar também, vamos bagatear tal coisa, eu compro isso, mas você baixa o preço disso, não sei o quê. Tem que haver um relacionamento, Neto. A gente usa tecnologia para nos servir, não para nos escravizar, é fato isso. não tem jeito de fazer diferente, e as pessoas, eu canso de conversar com um farmacêutico que faz desse jeito, e aí reclama do preço. Eu não sou uma farmácia grande, Neto, eu não tenho uma farmácia grande, eu tenho uma farmácia pequena, eu tenho 10 funcionários, para você ter uma ideia, 34 anos, 35 anos de farmácia, eu sou um mau empresário, não posso dar conselho empresarial para ninguém, eu deveria estar com uma empresa um pouco maior. Mas tá bom, eu gosto do jeito que eu sou, eu gosto do umbigo no balcão, mas algumas coisas eu aprendi ao longo de 34 anos, o relacionamento é tudo, é tudo, não tem jeito. É um relacionamento com o prescritor, é um relacionamento com o vendedor, é um relacionamento com o cliente, o umbigo no balcão é uma expressão que eu uso para todas as relações que a farmácia tem, sejam elas com clientes, sejam elas com fornecedor, sejam elas com construtores, sejam elas com quem quiser. Vamos tratar olho no olho, fio do bigode, você falou que é isso, é isso, acabou, está certo. Eu concordei? Concordado não sai caro. Agora, passar a lista com 40 itens, o cara, e ele sabe que o cara não trabalha com todos os itens, mas ele teima em passar 40 itens para 10 fornecedores diferentes. E aí ele só vai fazendo, meu, tem que fazer um trabalhinho melhor, e a tecnologia pode ajudar isso. E assim, é até segurança, é, vai. E até segurança sanitária, Neto, sim. você comprar os insumos sempre do mesmo fornecedor, lógico, com uma negociação de preço, com uma negociação empresarial decente, garante que você, o fornecedor, por sua vez, tende a comprar sempre do mesmo fornecedor lá fora, que usa a mesma rota de cinti, que usa o mesmo, que no final, você não vai ter problemas de rota de cinti diferente. Então, cada vez que você usa um insumo de um fornecedor, o seu medicamento sai um pouquinho diferente, o clínico percebe a diferença clínica e dá resposta, e aí o cardiologista fala, não prescreva o manipulado, porque nunca dá igual. Causa oscilação, nunca dá igual. Quando eu era da indústria, a gente, quando eu era da indústria, eu trabalhei na Eurofarm na Cristal, quando eu era da indústria, a gente falava para o cardiologista, doutor, eu preciso manipular, doutor, causa oscilação no paciente, que eu nem conhecia a manipulação na época, e hoje em dia também, a manipulação é uma mini indústria. Então, assim, hoje eu vejo muito isso, eu vejo o cara entrando na farmácia, e aí o cara tendo acesso a uma tela, que lá vai fazer o quê? Porque assim, a gente sabe fazer anamnese, semiologia, é mais difícil, mas nessa tela o cara vai fazer a sua própria anamnese, vai fazer assim, cor de pele, fuma, não fuma, papapá, e essa máquina vai dar para ele já ter o que ele precisa comprar na farmácia, ele vai chegar no farmácia, e vai falar assim, pô, me deu essa aqui a máquina, a farmacêutica vai fazer os cuidados farmacêuticos para ele, vai mandar manipular, vai explicar como toma, e depois ele pode até voltar, até voltar e fazer um pagamento num caixa automático, que ele vai passar lá e vai colocar o Apple Watch dele ou o celular dele ali em cima, e já vai ler, sem ter cartão de crédito, sem nada, como já acontece hoje, mas uma coisa é fato, pessoas, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, então pessoas são pessoas, e o network, a única coisa que vai fazer com que você tenha uma parceria de verdade, por exemplo, você, ó, eu quero fazer um evento na minha cidade, eu quero trazer um palestrante legal para falar para os meus nutricionistas, beleza, para quem eu vou pedir, se eu sou um cara que eu passo pacos para 40, todo mundo igual, e eu compro cada hora de um, ninguém vai me atender, ninguém vai ser meu parceiro nessa jornada, agora, se eu sou um cara que eu tenho uma fidelidade com alguém, esse cara vai assim, pô, o cara é fiel, eu vou ajudar ele, então, do mesmo jeito que a gente quer criar clientes fiéis para comprar do nosso negócio, a gente também tem que ser fiel para comprar dos nossos fornecedores, né? Com certeza, é, absoluto. A Consul Parma, a Consul Parma, antigamente, ela tinha um negócio assim, eu quero que o cliente seja fiel a mim, mas na hora de eu comprar serviço gráfico, eu vou comprar do primeiro que tiver mais barato, e eu falei, pessoal, é totalmente contra a filosofia nossa de trabalho, mesmo que você pague um pouquinho mais caro, mesmo que você pague um pouquinho mais caro, se você tiver valor suficiente para vender esse negócio, o seu concorrente que cobra mais barato não vai vender para o seu cliente, porque está enraizado essa filosofia, e o network faz isso, o network com o fornecedor, o network com o prescritor, o network dentro da empresa cria uma fidelização a favor do negócio, isso é fantástico também, eu tenho certeza que tem um monte de gente assistindo a gente aqui, que tem um monte de colaborador que trabalha na farmácia por medo de descontentar o chefe, assim, cara, eu vou fazer, eu vou trabalhar sábado até mais tarde, eu vou ficar até mais tarde, por quê? Porque o cara é tão bom para mim, eu não vou fazer isso com ele, então eu tenho certeza que tem pessoas fiéis, assim, que trabalham desse jeito, que atendem o fornecedor desse jeito, o cliente e também o fornecedor. Ivan? Alô? Alô? Oi, voltou. Voltou? Voltou. Tem farmácia que reclama que tem cliente de preço, não tem? Tem cliente de preço? O cara passa o WhatsApp para 10 farmácias e sai nas 10 farmácias buscando cada fórmula mais barata, não tem um cliente assim? Já ouviu essa história? Tem. Eu tenho farmácia numa avenida, né, em São José, que está... A biofórmula da Yukiko tem trinta e tantos anos de empresa, puta farmácia, concorrente, mas, amiga, normal, enorme a farmácia. A 100 metros da minha, ou menos, está o Arida Terapêutica, também uma baita farmácia. Enorme. Os dois são os pioneiros em São José, eu estou no meio, tá? E eu estou nesse lugar há 35 anos. a gente é concorrente, mas a gente é colega, na boa, funcionamos tranquilo. E aí, então, tem um cara que corta no WhatsApp, passa, manda a receita para 10, corta, daí ele passa, para na biofórmula, pega uma fórmula, para em mim, pega outra fórmula, para no Ari, pega outra fórmula e vai para casa. Ele pegou as três fórmulas mais baratas, né, cada fórmula mais barata de uma. E aí, tem gente que reclama disso, né? Mas na hora de comprar no fornecedor, ele passa o fax e compra o mais barato de todos. Não é assim que se faz compra. Você tem que obedecer uma especificação técnica, você tem que obedecer um critério de continuidade, você tem tratamentos que estão contínuos e que o seu cliente está fazendo ali sempre com o mesmo fornecedor. A resposta tende a ser parecida, por que a rota de síntese foi igual, por que o fornecedor que o cara trouxe lá é o mesmo. Então, tem muita gente que controla o estoque, não sei o que, e faz o lote da distribuição, porque matéria-prima tem dois lotes, né? Tem o lote do fracionamento, que geralmente é o lote da distribuidora, e tem o lote do fabricante, né? Prestar atenção no lote do fabricante vai lhe dar surpresas absolutas. Muitos fornecedores trabalham com o mesmo fabricante, com o mesmo fabricante. Só pelo jeitão do lote, você já vê que é o mesmo fabricante. Então, macetes do mercado magistral precisam ser, para essa garotada nova que está surgindo aí, precisa ser dito. E conversar muito sobre essas questões. eu sou um farmacêutico como outro qualquer, assim, sinto as dores. O Fiasquete da farmáquica gosta de falar isso de mim, né? Eu sinto as dores do mercado como qualquer outro. Eu fico puto com fazer mapa da Polícia Federal como qualquer outro farmacêutico. Eu tenho as mesmas dificuldades que todo mundo tem. Então, o que eu quero é dividir as dificuldades, tentar mostrar soluções para muitos vídeos e aprender também, porque quando a gente faz palestra, a gente aprende muito mais do que a gente ensina, pode ter certeza. Nos últimos 15 dias que eu estou estudando para montar a aula, e aí, né, você avisa para a sua turma aí, viu, é no último minuto do segundo tempo que eu entrego a aula. Eu estou recebendo o trabalho ainda de 2020 para poder apresentar. Então, eu entrego tudo para vocês no último minuto do segundo tempo depois da Fernanda me azucrinar a cabeça uns 3, 4 dias seguidos. Então, fala para ela se acostumar. Isso é normal porque eu sou igual, você está acostumado comigo também. Ah, legal, legal. Você está na última hora. Mas, o Ivan, é ter toda essa sacada, toda essa malícia do negócio e ao mesmo tempo a mente aberta para o novo. Eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar. eu acho que o dono da farmácia tem que olhar para as startups. Por exemplo, já tem software de CRM de farmácia que é 100% na nuvem, que você controla dentro de um celular. Já tem software que faz todo o comparativo de preço. Já tem software que faz venda online. Já tem software que faz atendimento online. Ou seja, eu acho que o dono da farmácia tem que ser mais curioso. Ele tem que começar a olhar tudo. Fora do umbigo. É. Olhar e ver o que serve e o que não serve para o negócio dele. O que faz e o que não faz sentido. Por exemplo, a gente fala tanto de embalde marketing que conteúdo é rei, tem que gerar conteúdo. Mas às vezes, às vezes tem algum tipo de farmácia que não tem essas características de embalde marketing. Tem farmácia que vai entrar na visitação médica online agora com tudo. Tem para o digital 3D e tem farmácia que não vai, que o mercado dela não atua desse jeito. E ela vai ter que ir lá presencialmente mostrar a literatura para o prescritor. Então, mas a gente tem que saber o que tem. Acho que esse é ter olho vivo e entender. Entender de impressora 3D, entender de novos equipamentos que estão chegando no mercado, entender de novos softwares que estão chegando no mercado, novas maneiras de se trabalhar, tudo isso tem que ter. Antenado. Tem que estar antenado. Antenado. Mas ter a ciência que nem tudo convém. Às vezes, a sua farmácia não tem. Você não precisa estar tipo assim, não, eu preciso fazer embalde marketing porque meu concorrente faz embalde marketing. Primeiro, vê se serve para você. É. Se não servir, toca no seu ritmo. Toca no seu ritmo. Ou na sua aptidão. Mas saiba que existe. O cara não tem não é característica dele fazer. Acha a sua característica, acha o seu nicho. Acha quem você se sente confortável. Qual é o seu valor? Quem você se sente confortável para atender? Né? Tem colega nosso, Perino. Né? Todo mundo conhece o Perino. Esse aí está antenado com o mundo inteiro. Eu corri atrás da mesma empresa, fiz o mesmo questionamento, vou contar uma coisa para você aqui. Eu, há uns quatro meses atrás, com essa história de isolamento social, falei assim, vou botar um armário smart aqui, você já ouviu falar de armário smart para entrega de medicamento? Não, o que é armário smart? É, vou dar um spoiler da aula. Um armário em que você recebe um QR Code, o armário controla o chaveamento de vários compartimentos, você recebe da farmácia um QR Code, você aponta o QR Code para uma telinha lá, ele abre a portinha do seu compartilhamento, seu remédio está ali. Esse armário pode estar num supermercado, num shopping, na sua farmácia fechada, mas tem um armário lá para fora que você pode entregar no final do dia, fora do horário do expediente, o cara tem uma reunião lá na Samsung em Campinas ali, na D. Pedro ali, ele ficou na reunião lá na Samsung até as nove horas da noite, ele não vai conseguir, a farmácia não vai estar aberta esperando ele, ele passa lá, aponta o QR Code para o armário, o armário abre a partinhola, o medicamento também ele está lá. Perino, eu fui cotar, esperei o cotação, o perino já alugou, já fez, já estabeleceu o marco, já está funcionando, já está lá. Parabéns para o perino, cara, parabéns, mas é uma novidade que as pessoas precisam estar antenadas, que isso já funciona. Meu, exposição em loja, QR Code em exposição em loja, você põe lá a sua fórmula, o seu produto industrializado que você revende, um QR Code do lado, o QR Code já traz informações, as informações técnicas do produto, as características para que serve. Uma loja digitalizada também funciona muito bem, depende muito do que as pessoas têm de aptidão para fazer. Farmácia 4.0 tem para todo mundo, você não precisa fazer tudo, mas alguma coisa você vai ter que fazer, porque senão o macaco com osso vem e caceta na sua cabeça. Ah, vai. E a Amazon, a Amazon ela tem uma loja, por exemplo, fora do Brasil, que você não fala com ninguém, você entra na loja, você conecta o celular. Você passa pela loja, você passa pela loja e o sensor já detecta seu celular, sua conta bancária, você tira lá o sanduíche natural que você quer comer na hora do almoço, vai embora e já debitou da sua conta. Um abraço. Exatamente. Então, eu sempre brinco que o concorrente que vai matar o seu negócio não é aquele que faz o que você faz. O concorrente que faz o que você faz, esse aí, você já está acostumado com ele há 35 anos. O cara que vai matar o seu negócio é o cara que não fica uma tecnologia, mas tão arrasadora, tão arrasadora que você não vai nem ver que a Netflix com blockbuster que é o que o Uber fez com os táxis, sabe? Uma tecnologia nova, um novo conceito de negócio. E a gente tem que ficar muito atento porque o nosso mercado vai passar por isso. Já, já vai passar por isso. Neto, quando eu abri minha farmácia, a etiqueta era escrita numa máquina de datilografia royal que tinha sido do meu avô. Tinha um rolo lá, então eu, dedo por dedo, A, N, K, espaço, C, C, H, e bati. E quando errava, jogava fora a etiqueta e começava outra. Aí, meu sonho de consumo era comprar uma Olivetti Pratis 2000. Já ouviu falar nisso, não? Não. Era uma máquina de escrever elétrica que tinha um corretor. Então, você não podia errar e não jogava fora a etiqueta. Tá? Aí, da Olivetti Pratis 2000, 20, Olivetti Pratis 20, eu pulei para um computador AT, fósforo verde. Sabe o que é fósforo verde? Sabe aquelas letrinhas que correm no filme, lá naquele filme, como é o nome daquele filme que tem Matrix. Matrix. Aquelas letrinhas verdes, a tela de computador só tinha aquela cor, era preto ou fósforo ou verde. Aí migrei para o fósforo branco, aí o Windows. Nossa, na hora que veio o Windows, eu falei assim, nossa, meu mundo, maravilha. Hoje em dia, estou migrando para a nuvem. E vai, e assim, a gente precisa aprender. quando eu abri a farmácia, um mês depois, foi decretado plano cruzado. Aí as fábricas de vidro, cara, as fábricas de vidro não faziam mais vidro, só faziam vidro de cerveja, porque dava mais dinheiro. Vidro farmacêutico não fazia. O Whitton, não sei o que, ninguém fazia vidro, Santa Marina, ninguém fazia vidro medicamentoso, faltou vidro no mercado. Eu terminei aquele semestre, primeiro semestre da farmácia, levando vidro para um monte de colegas. Um monte de gente me emprestou vidro. Apaguei todos os vidros de todo mundo. Mas assim, a vida, e isso que eu queria acabar também, já estamos lá com 10 minutos para acabar, o mercado, eu comecei preenchendo cápsula uma a uma. Aí veio os tabuleiros, aí veio os tabuleiros semiautomáticos, dos automáticos. Veio os densímetros, veio os misturadores lá, pau de mix, não sei o que. Tudo isso foi criatividade do nosso segmento. Tudo isso foi movimentado graças às feiras. Começou com a Racine, tinha a Feira Racine, aí a Feira Racine, a Racine migrou para um outro segmento, veio a Consufarma, está aí a Consufarma. e as feiras movimentam essa criatividade. O Horácio, que é seu cliente lá da Multilabo, eu sou cliente do Horácio há milênios, desde que o Horácio era novo. E eu também. Ah, então faz tempo, hein? É! O Horácio, cara, eu tenho um tableteiro do Horácio que faz o tablete sublingual no tableteiro dele há mais de 25 anos. do tableteiro e faz uns tabletes maravilhosos, cara. Maravilhosos. Então, a gente tem criatividade, esse segmento tem criatividade, esse segmento criou muita coisa. Meu, os programas de gerenciamento do RPs aí que tem aí, da Fragon, antiga Fórmula Certa, o Five Star, não sei, tem um monte aí que eu não sei nem o nome de todos. Fiz uma Five. É, tem um monte, um monte. Tem um monte. Cara, eles fazem misérias, meu. Perino foi comprado pra levar esse programa que faz miséria lá pra fora, porque a gente tá desenvolvendo tecnologia aqui pra ir lá pra fora. A gente tem que se debruçar sobre novas tecnologias e criar pro nosso segmento. E esse é um trabalho que tem que ser capitaneado por todos os grandes stakeholders do mercado. Anfarmag, fornecedores, Consufarma, porque a gente vive disso, cara. O mercado magistral, ele não alimenta só a boca do farmacêutico. Ele alimenta a boca do consultor, ele alimenta a boca do cara que faz embalagem, ele alimenta a boca do cara que faz etiqueta, ele alimenta a boca do cara que desenvolve equipamento, ele alimenta um monte de boca. Um monte de serviço, consultoria, curso, eu que dou de vez em quando umas palestrinhas aí, não é o meu ganha-pão, mas eu faço por esporte mesmo, por roda, adoro fazer. Então, cara, muita gente vive desse mercado e muita gente tem pra contribuir, a gente tem muita gente boa, fazendo muita coisa boa, a gente costuma ver tanta propaganda ruim do nosso segmento, eu que milito na Anfamag, que vou direto para a Anvisa, escuto lá, fiscal só vê coisa ruim na vida, o fiscal, ele só tem denúncia do negócio que deu errado, ele não vê as coisas que dão certo, ele não vê os farmacêuticos que estão fazendo trabalhos brilhantes no Brasil afora aí. Tem o Marcelo de Ribeirão Preto, tem a Inject Center, faz lá um trabalho brilhante com homeopatia injetável, faz uma série de medicamentos para o Hospital das Clínicas lá de Ribeirão, tem o João Teru aqui em São Paulo, que faz um monte de coisa boa, tem aquela menina a K, Soleiro, que faz cosméticos que são brilhantes, tem a Gelsa, tem o Lucas, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa nesse país e a gente precisa botar isso para fora, cacarejar e juntos se apropriar dessa tecnologia 4.0 que está aí, se apropriar e criar coisas específicas para o nosso segmento. Agora o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, enquanto uns choram, outros vendem lenço. eu estou aqui na frente de um cara que tem 35 anos eu estou na frente de um cara que tem 35 anos de mercado 35 anos de mercado deve estar aí por volta dos seus 60 anos 55 anos 60 anos 59 então por volta está vendo não errei estou perto de 55 60 anos e é um cara que está vindo aqui falar para todo mundo de inovação de farmácia 4.0 ou seja ou seja tem muito dono de farmácia aí muito dono de farmácia aí que fica em cima do balcão chorando e não faz a coisa acontecer então galera agora é a hora de se juntar esse movimento do Ivan e todo mundo formar essa farmácia do futuro porque essa farmácia quanto mais mão for colocada nesse projeto mais perfeito ele vai sair e ele vai atender melhor o cliente e toda a cadeia do mercado magistral então assim eu vou me despedir por aqui vou deixar você terminar mas queria agradecer de coração eu tinha o sonho de fazer essa live eu sou um cara que eu sou seu fã pela história que você tem no mercado magistral você é um cara brilhante Ivan então eu queria agradecer com muito amor muito carinho você disponibilizar esse tempo pra estar comigo aqui e agora eu deixo aí os últimos 5 minutos com você obrigado de coração foi uma live sensacional e eu tenho certeza que todo mundo que assistiu a gente aqui quem tá aí online pode colocar aí foi ou não foi bom o Ivan é fera demais cara Neto eu queria mostrar é um convidado que eu tenho aqui cara não sei se vai dar pra você vai dar pra você ver cara aqui tá vendo eu tenho uma teia dos sonhos é uma teia dos sonhos que eu tenho aqui em casa sabe e nessa teia do sonho o beija-flor fez um ninho cara tem dois ovos chocando a gente conversou com o beija-flor dormindo em cima da gente cara não tem coisa mais legal que isso eu vivo bem como farmacêutico tenho 35 anos de empresa trabalho feito um condenado até hoje se precisar vou lavar vidro não tenho nenhum problema com isso tá e vivo bem vivo confortável não sou milionário vou ter problemas na velhice talvez por causa da aposentadoria que eu não programei mas eu vivo bem cara viajo o mercado magistral foi muito bom pra mim a farmácia a minha profissão foi muito bom pra minha vida me dá muita alegria me dá muito prazer meus filhos estão criados estão formados hoje em dia eu quero me divertir na farmácia esse é o sentimento que eu tenho e eu quero eu queria mesmo que com essa aula eu sou sonhador com essa aula a gente criasse um grupo de trabalho pra gente desenvolver tecnologias 4.0 pro mercado não queria nem ganhar dinheiro falar a verdade Neto cria e doa cria e doa mas é a criação que me que me que me move move tá então convido a todos quem quiser ir lá ajudar a pensar a farmácia do futuro no dia 20 de setembro de manhã logo cedo vai ser foda porque logo cedo eu sou um cara da noite mas a gente vai falar logo cedo às oito e meia da manhã lá na Consul Farma e eu convido todos pra gente discutir um pouquinho das ferramentas que a gente tem ferramentas que vão nos propiciar maior tempo pra ser empático com os nossos clientes e maior tempo pra ser criativo com as nossas manipulações com as nossas formulações ou maior tempo pra você ser empresário coisa que você gosta de ser depende do seu gosto mas convido você a ir lá vamos conversar um pouquinho sobre como vai ser o nosso futuro e que que vai impactar tem gente que fala Neto que a impressora 3D vai ser o fim da farmácia porque cada cada cliente vai ter uma impressora 3D em casa e vai fazer seu próprio medicamento eu desconfio muito disso a criatividade do farmacêutico e a necessidade do farmacêutico é o que move a nossa profissão a empatia a necessidade do cuidado farmacêutico do aconselhamento farmacêutico é o que move a nossa profissão por isso o futuro tá aí aberto pra gente evoluir e crescer muito um abraço Neto muito obrigado Ivan obrigado de coração mesmo obrigado todo mundo que teve a gente presente aqui obrigado irmão muito obrigado e sucesso valeu Neto tamo junto beijo